Hoje você verá a história de um homem que encontrou o sucesso à sua maneira. Após anos de luta e rejeição por sua família, ele finalmente alcançou o que sempre sonhou. Agora, com sua empresa bem-sucedida, ele é confrontado com um pedido surpreendente de seus pais. Contratar seu irmão. Em meio ao orgulho ferido e a lealdade conflitante, ele precisa decidir se pode perdoar aqueles que um dia o rejeitaram. Eu tenho 29 anos, e fui contatado recentemente pelos meus pais, que não mantiveram contato comigo nos últimos 5 anos, e eles querem que eu os ajude. Ou mais precisamente, querem que eu ajude meu irmão. Meu irmão Craig, de 31 anos, sempre foi o filho de ouro, por assim dizer. Meus pais nunca se incomodaram em esconder isso porque ele acabou sendo melhor do que eu em todos os aspectos, antigamente. Especialmente academicamente. Algo que meus pais nunca permitiram que eu esquecesse, pois sempre me lembravam que ele estava se saindo muito melhor do que eu na escola, e que eu precisava me esforçar mais se quisesse estar no mesmo nível que ele. Ele entrou em uma ótima faculdade, e 5 anos atrás, tornou-se o vice-presidente mais jovem na história da empresa dele. Ele trabalhou lá desde que se formou e sempre ganhou o suficiente para si desde o início. Mas então, quando ele fez história ao se tornar o vice-presidente tão jovem, o trabalho corporativo chique dele virou padrão para mim superar, e meus pais não paravam de esfregar isso na minha cara. Mas, sinceramente, eu não tinha interesse em ser um empregado das 9 às 5, porque tenho certeza de que a vida tem seus próprios benefícios. Eu queria ser empreendedor, e esse tem sido o meu objetivo desde que aprendi o significado dessa palavra. Há 5 anos, depois de ter trabalhado em vários lugares e ganhado algum conhecimento na indústria em que queria trabalhar, decidi que finalmente começaria meu próprio negócio. Acessórios modernos e arrojados para carros que eu mesmo projetaria. Eu havia passado tempo o suficiente em pesquisa e desenvolvimento, e tinha um modelo de negócio adequado para seguir em frente. Então pensei em falar com meus pais sobre isso. Primeiro, porque, independentemente de como sempre agiram com meu irmão, acreditei que eles também desejariam o melhor para mim também, porque afinal, eles eram meus pais. Então decidi contar a eles depois de terem feito uma festa para meu irmão celebrando sua nova promoção. Dois dias depois daquela festa, me aproximei deles pessoalmente e contei sobre meu plano. Esperava algum tipo de feedback, mas em vez disso, eles apenas começaram a rir e disseram que eu estava tentando pregar uma peça neles, porque era vergonhoso que, depois de me educar por tantos anos, essa fosse a minha grande ideia para meu futuro negócio. Eu disse a eles que estava falando sério, mas eles me disseram que me aconselhariam a não largar meu emprego porque ficariam envergonhados de apresentar seu filho como um fracasso, já que sabiam que meu negócio estava condenado desde o início, pois não acreditavam que eu era capaz o suficiente. E em comparação com meu irmão, eles não queriam que eu falhasse tão miseravelmente, então, era melhor eu continuar no emprego que já tinha. Fiquei realmente ofendido e decidi discutir com eles, dizendo que iria seguir em frente com o negócio, com ou sem o apoio deles. Eles me disseram que eu era livre para fazer o que quisesse, mas não estaria livre das consequências. Me disseram que, se eu seguisse em frente com a ideia de negócio que tinha, seriam obrigados a me excluir de suas vidas porque eu seria uma vergonha para eles, e eles já sabiam disso. Também me disseram que estavam cansados de ter que apresentar seus filhos, um sendo vice-presidente em uma empresa prestigiada e o outro ainda tentando descobrir sua vida aos 25 anos. Então, eles já estavam pensando em ter essa conversa comigo há algum tempo, e finalmente me disseram que eu poderia continuar buscando promoções no emprego que já tinha e não ser uma vergonha para eles, ou poderia seguir em frente e fazer o que quisesse para me ridicularizar, mas então eu os perderia. E acho que é bastante óbvio o que fiz. Escolhi cortar a luz da minha vida e nunca mais falei com eles depois disso. E também não mantive contato com meu irmão desde então, porque ele obviamente tomou partido dos nossos pais em vez do meu, o que está tudo bem para mim. Ele era muito arrogante de qualquer maneira, então eu não queria ter nada a ver com ele desde o início. De qualquer forma, trabalhei com carros por muito tempo e foi de lá que veio a ideia do meu negócio, então eu tinha fé nisso. Sabia que era algo que as pessoas queriam, então decidi seguir em frente cegamente e provar que meus pais estavam errados. Saí do meu emprego e comecei a trabalhar em direção ao meu objetivo. Agora, sei que foi uma jogada arriscada, e não deveria dizê-lo com tanto orgulho. Eu genuinamente, não recomendaria isso a ninguém, mas realmente funcionou para mim porque, em poucos meses, consegui alguns investidores a bordo, e pude começar meu próprio negócio. Foi difícil no começo. Basicamente, eu vivia com o que ganhava e dependia apenas do boca a boca para o marketing. À medida que mais e mais pessoas ficavam sabendo do meu negócio, mais clientes eu tinha. Então, cerca de um ano e meio depois, as coisas começaram a se acelerar e não houve mais olhar para trás depois disso. Agora, estou bastante confortável. Tenho meu próprio apartamento, é bem legal. Moro em um ótimo bairro, tenho um carro bom, e sinceramente, tenho tudo o que sonhei no início. Não diria que sou milionário, mas estou bem o suficiente para mim, e definitivamente não posso dizer que fui um fracasso, como meus pais esperavam. Então diria que consegui provar que estavam errados, e estou realmente feliz com isso. Estou tão feliz que nem sinto a necessidade de tê-los por perto, porque nem vale a pena. De qualquer forma, nos últimos 5 anos, não tive contato com eles. Até me casei com minha namorada de 8 anos e estamos casados há 2 anos. E no mês passado descobrimos que ela está grávida também. Tive muitos marcos, mas nunca tentei contatar meus pais. Eles sabem onde me encontrar. Eles podem literalmente entrar em contato com qualquer parente e perguntar onde moro para poderem me visitar. De qualquer maneira, eu sei que eles sabem tudo sobre minha vida porque mantive contato com o resto da nossa família, e eles me dizem que meus pais perguntam sobre mim com frequência, mas nunca tentam entrar em contato comigo. Acho que é a maneira deles de lidar com as coisas. Mas, de qualquer forma, na semana passada eles finalmente entraram em contato comigo, e perguntaram se eu estaria disposto a encontrá-los. Discuti isso com minha esposa e ela me disse que queria que eu fosse ver do que se tratava. Eles não mencionaram nada na mensagem que me enviaram, então não sabia o que esperar, mas ainda assim fui em frente e os visitei em sua casa. Assim que cheguei lá, eles me receberam calorosamente, mas eu senti que havia algo acontecendo. Nem quando morava com eles eles tinham sido tão simpáticos comigo. Então, mesmo enquanto faziam uma conversa fiada comigo, eu sabia que estavam se preparando para algo, e finalmente, eles abordaram o elefante na sala. Eles me disseram que souberam como está indo o meu negócio, e me convidaram para me parabenizar por isso. Eles não pediram desculpas nem nada do tipo, mas disseram que estavam contentes por eu ter conseguido provar que estavam errados, e que o ceticismo inicial deles agora tinha desaparecido completamente. Foi legal e eu não sabia o que dizer, então apenas sorri. Mas então eles continuaram dizendo que Craig na verdade teve muita má sorte nos últimos meses. Aparentemente, a empresa dele não estava indo muito bem, e houve demissões em massa, até mesmo a alta administração foi demitida, incluindo ele. Então, nos últimos 4 meses, ele tem ficado em casa sem fazer nada. Meus pais me contaram que ele tem tentado procurar outro emprego, mas depois de trabalhar na mesma empresa por tanto tempo, ele não sabe o que fazer, e está bastante deprimido com o rumo que as coisas tomaram para ele. Achei realmente confuso eles estarem falando sobre ele, porque não havia muito que eu pudesse fazer. Então deixei eles continuarem porque queria ver onde eles estavam levando essa conversa. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao ponto e me perguntaram se eu estaria disposto a contratar meu irmão. Porque agora, ele está muito deprimido para se candidatar a empregos por conta própria, e todas as ofertas que ele está recebendo estão abaixo do que ele costumava ganhar. Então ele realmente precisa de algo, e meus pais queriam que eu os contatasse e perguntasse se eu estaria disposto a dar a ele uma posição na minha empresa, algo que pagasse bem, e ele também poderia trazer sua própria experiência para a mesa. Quando eles me fizeram essa pergunta, não soube o que dizer. Então eu disse a eles que precisava de um tempo para pensar, e que daria a resposta mais tarde. Não concordei nem discordei de início porque não sabia como responder a isso. Deveria ter sabido que eles não estavam me contatando sem motivo, já que tiveram a oportunidade de fazer isso antes, mas nunca me contataram. Eles pareciam bastante satisfeitos consigo mesmos. Acho que esperavam que eu dissesse sim, mas depois de voltar para casa, pensei sobre isso por um tempo, e depois de discutir com minha esposa, decidi recusar. Ela trabalha em um banco e não tem muito a ver com minha empresa, mas ela me disse que essa é a arena profissional dela. E aqui, o que eu digo é o que vale, então ela não queria interferir aqui. Se eu acreditasse que não seria capaz de trabalhar bem com meu irmão, então era isso que deveria ser feito. Além disso, ela não achava que meus pais tinham sido genuínos na tentativa de se reconciliar comigo, então eu não tinha motivo para fazer o que eles pediram. E de qualquer forma, nem tinha concordado em ajudar, então não lhes devia um emprego. Não planejava contar a eles sobre isso porque sabia que, se dissesse não, eles aproveitariam essa oportunidade para tentar me fazer parecer o vilão. Tentei evitar qualquer confronto, mas então, eles começaram a me enviar mensagens todos os dias perguntando qual era a minha resposta, e eu até ignorei isso. Mas então, eles finalmente me ligaram dois dias atrás e disseram que eu precisava dar uma resposta. Então eu disse a eles que tinha pensado sobre isso, e depois de muita deliberação, concluí que não poderia trabalhar bem com Craig e não queria que ele trabalhasse comigo. Nunca tivemos uma boa relação, então não achava que lhes devia isso a ele ou mesmo a eles contratá-lo. E eles ficaram completamente furiosos quando eu disse isso. Começaram a gritar comigo sobre tudo o que tinham feito por mim, como me criaram e pagaram por tudo o que eu queria quando era criança. E agora, quando esperavam que eu retribuísse o favor a eles, eu estava virando as costas para eles e fingindo que não lhes devia nada. Achei isso muito injusto de se dizer, porque eles fizeram tudo isso por mim antigamente porque eu, literalmente, dependia deles. E acho que seria bastante legal não fazer isso por mim. Além disso, esse nem era o ponto. Então tentei dizer a eles que simplesmente não seria capaz de trabalhar bem com Craig, e essa era a única razão pela qual não o queria na minha empresa. Então não achei que precisavam gritar comigo e agir assim só por causa disso. Além disso, não tivemos contato nos últimos 5 anos depois que me disseram que não tinham fé em mim, e nem investiram no meu negócio, então não tinham o direito de esperar que eu me deixasse manipular por eles. Mas eles continuaram gritando comigo e disseram que só me contataram porque sentiram que 5 anos tinham passado, e eu finalmente teria deixado isso para trás agora que estou indo bem. Mas, em vez disso, eu estava sendo mesquinho e guardando o rancor do passado, e recusando ajudar minha própria família. Eles me lembraram que Craig era meu irmão e agora que ele está em apuros, eu precisava estar lá para ele. Eles até disseram que ele teria feito o mesmo por mim se estivesse no lugar dele. Eles me disseram que teriam me apoiado se meu negócio não tivesse dado certo para mim, então, eu devia isso a eles para fazer o mesmo por eles. A discussão ficou confusa e a argumentação ficou realmente acalorada, então depois de um tempo, disse a eles que realmente não queria mais falar com eles, e desliguei e bloqueei os números deles. Desde então, tenho estado muito confuso sobre meus sentimentos por causa das coisas que meus pais disseram sobre como teriam me ajudado se eu estivesse no lugar de Craig. Falei sobre isso com minha esposa e ela diz que eles disseram essas coisas só porque eu não estava realmente no lugar dele, e eles estão tentando me manipular. Então, não preciso cair nisso porque eles nem mesmo pediram desculpas para mim ainda, e mesmo assim, eles esperam que eu os ajude. Meu irmão nunca foi gentil comigo quando éramos crianças, e todos me zoavam com o meu irmão. constantemente. E eu sei que ela está certa, mas então, tenho esse sentimento de culpa persistente não sei, me sinto realmente estranho com tudo. Estou errado por me recusar a contratar meu irmão depois que ele perdeu seu emprego? Atualização 1 Muito obrigado por responderem ao meu post. Já faz um tempo desde que falei com meus pais pela última vez, e sei que o que fiz não foi tão grave assim. Sinceramente, não é como se meu irmão nunca fosse conseguir um emprego novamente, é apenas que pessoalmente eu não quero trabalhar com ele. Eu já mencionei que conversei sobre isso com minha esposa e ambos decidimos manter nossa decisão, mas meus pais não estão aceitando bem isso. Eles têm espalhado por aí que estou com ciúmes do meu irmão e sempre estive, por isso estava aproveitando a oportunidade para fazer isso com minha família. Nem entendo por que estão levando isso tão a sério, já que sei que estão mandando mensagem para cada parente nosso sobre isso. Não é como se esses parentes estivessem procurando por eles e eles apenas estivessem trazendo o assunto. Eles estão literalmente se esforçando para mandar mensagens e contar sobre mim. É ridículo a maneira como estão agindo, e acho que é um pedido de atenção, mas não vou ceder a eles. Eles foram bloqueados, e não importa o que façam, não vou desbloqueá-los nem falar com eles sobre isso. Algumas das pessoas da família que se deram ao trabalho de me procurar e me enviaram capturas de tela, eu respondi e expliquei toda a situação. Não é como se eles não soubessem, porque nos últimos 5 anos, meus pais e eu nos encontramos em eventos familiares e não nos falamos. Então, a maioria das pessoas estava ciente do nosso relacionamento estranho, mas isso está indo longe demais, tentando envolvê-las diretamente e me fazer parecer o vilão. De qualquer forma, depois de esclarecer as coisas com alguns parentes, a maioria deles me disse que eu não precisava me preocupar com meus pais. Eles não iriam se voltar contra mim, já que estavam cientes do que quer que tenha acontecido no passado. E sabem que meus pais estão apenas exagerando agora. Então é nisso que estou me sentindo bem agora. E honestamente, minha esposa está grávida, então não acho que tenho tempo para me preocupar com essas coisas no momento. Estive pensando em fazer o anúncio da gravidez daqui a algumas semanas, mas acho que vou fazê-lo mais cedo para que meus pais possam entender em direto e parar de tentar me incomodar. Acho que é uma boa ideia. Embora não tenhamos certeza se vai funcionar ou não, já que meus pais são bastante insensíveis, e podem até tentar nos perturbar mesmo sabendo que minha esposa está grávida. Não duvido disso, com certeza. A atualização 2 Olá pessoal. Então, minha esposa e eu fizemos o anúncio da gravidez nas redes sociais alguns dias atrás. Já se passaram cerca de 10 dias desde minha última conversa com meus pais. A maioria da minha família entrou em contato comigo para me parabenizar, mas depois, recebi um e-mail de um remetente desconhecido dizendo que meu filho ia sofrer por causa do que eu estava fazendo com a minha família. Eu soube imediatamente que era dos meus pais, tinha que ser, porque ninguém mais teria coragem de dizer algo tão horrível. Meu bebê nem nasceu ainda e eles já estão desejando o mal para nós. Só porque eu disse não para ajudar meu irmão, nem era como se Craig tivesse me abordado diretamente pedindo ajuda. Caso contrário, eu pelo menos teria considerado as coisas. Mas são meus pais que querem que eu lhe dê um emprego. De qualquer forma, isso não vem ao caso. Se eu tivesse feito coisas realmente malignas, não acho que isso lhes daria licença para dizer tais coisas. Não contei a minha esposa sobre aquele e-mail porque só iria perturbar, e não quero que isso aconteça. Ela está nos estágios iniciais da gravidez, mas ainda assim, é muito decepcionante ler coisas assim. Escolhi lidar com isso sozinho e fui à casa dos meus pais falar com eles pessoalmente. Não queria desbloqueá-los, então visitá-los era a única maneira de conversar. Mas eles se recusaram a abrir a porta para me deixar entrar, provavelmente porque sabiam que o que tinham feito estava realmente errado. Então eu falei com eles do lado de fora da casa deles e realmente perdi a paciência lá. Gritei com eles e disse que não tinham o direito de dizer tais coisas, especialmente depois da forma como tinham se comportado comigo durante toda a minha infância, e da forma como tinham me tratado nos últimos cinco anos, como se eu nem fizesse parte da família. Só porque estava moderadamente bem sucedido agora, eles queriam uma parte disso, e queriam que eu compartilhasse meu sucesso com meu irmão também. Mesmo que nunca tivessem forçado creia a fazer tais coisas quando eu estava passando por dificuldade. E para ser honesto, nem estavam lá por mim quando eu estava com dificuldades, então não mereciam nem mesmo falar comigo neste ponto. Disse a eles que o que quer que estivessem tentando fazer, não estava funcionando porque só estava me afastando ainda mais deles. Também disse que nunca mais queria falar com eles e mesmo que se desculpassem, eu não iria perdoá-los no futuro, então eles poderiam dizer adeus a qualquer ajuda minha quando se aposentassem, e nunca viriam o neto deles também. Depois de dizer isso, saí e voltei para casa e agora me sinto muito aliviado agora, para ser honesto. Tenho guardado essas coisas por um bom tempo, desde que eles começaram a me incomodar, mas agora, era hora de dar a eles uma resposta à altura. Não contei a minha esposa sobre essa interação ainda porque não quero a perturbar, e acho que não contarei até que a gravidez termine. A atualização 3 Olá Então, depois que falei pessoalmente com meus pais na semana passada, eles decidiram se manter em silêncio por um tempo e não fazer nada. Também organizei uma festa de anúncio de gravidez em minha casa para alguns membros da família e amigos próximos, e eu esperava que eles fizessem algo naquele dia, mas eles não se incomodaram. Então pensei que talvez eles tivessem finalmente superado toda essa situação. E eu estava tentando fazer o mesmo, mas então, hoje de manhã, recebi uma ligação de Craig enquanto estava no trabalho. E isso foi muito estranho porque ele parou completamente de falar conosco há 5 anos, e eu não tinha ideia do que ele queria falar comigo. Por um momento, pensei que ele poderia tentar falar comigo nos mesmos termos que meus pais exigir que eu lhe desse um emprego, e eu teria que passar por todo aquele tormento novamente. Então ignorei sua primeira ligação, mas então, ele me ligou mais algumas vezes e até me mandou mensagem dizendo que era urgente e ele precisava falar comigo. Ele me disse que eu não precisava me preocupar porque ele não ia pedir nada para mim. Ele disse que só queria discutir algo que vinha o incomodando há algum tempo. Então decidi atender a ligação e conversamos hoje. Ele disse que estava bastante deprimido nas últimas semanas, então não tinha falado com ninguém, e tinha ignorado todas as mensagens e e-mails que tinha recebido, incluindo os dos parentes. Foi apenas há alguns dias que ele finalmente verificou essas mensagens, e percebeu que todos estão falando como é injusto que nossos pais estejam exigindo que eu lhe dê um emprego na minha empresa, especialmente quando nunca me trataram bem. Craig estava realmente confuso porque tinha falado constantemente com nossos pais nas últimas semanas, mas eles não tinham mencionado nada sobre essas coisas na família. Ele falou com nossos pais depois de ler essas mensagens e perguntou se eles tinham feito algo do tipo, e eles negaram categoricamente, e disseram que não sabiam do que se tratava nessas mensagens. Mas ele sentiu que eles estavam mentindo para ele, então ele me ligou para descobrir a verdade. Porque tinha compartilhado com nossos pais sobre sua situação de trabalho e sobre o quanto ele estava chateado. Ele nunca sequer disse uma vez que queria minha ajuda, então ele não conseguia entender porque escolheram me envolver, e depois tentar me forçar a contatá-lo e arranjar um emprego para ele, quando ele mesmo não tinha solicitado isso. Então, depois de refletir um pouco, decidi contar a ele a verdade porque achei que ele merecia saber exatamente o que nossos pais estavam fazendo às escondidas dele. Contei toda a história do que meus pais me disseram e disse que depois de compartilharem a história dele comigo, me disseram que eu precisava dar a ele um emprego e ajudar a nossa família, porque ele não estava bem no momento e eles não queriam que ele sofresse. Eu disse a ele que talvez a intenção deles inicialmente fosse genuinamente ajudá-lo e apoiá-lo a reconstruir sua vida, mas eventualmente, isso se tornou uma forma de me assediar e eu não estava bem com isso. Disse a Craig que sentia muito pela situação do emprego dele porque sabia que isso significava tudo para ele, e ele tinha se dedicado muito à empresa em sua posição, e não deve ter sido fácil ser demitido assim. Mas honestamente, ele também sabia que nós nunca nos demos bem, e não trabalharíamos bem juntos, por isso declinei o pedido dos meus pais. E Craig pareceu entender, ele me disse que não estava interessado em trabalhar comigo. Ele não quis ser ofensivo, mas simplesmente não estava no estado certo no momento para trabalhar com ninguém. Ele estava apenas dando um tempo de propósito. Meus pais fizeram parecer que ele não tinha ofertas que valessem a pena considerar, mas na verdade ele tinha, e estava apenas segurando essas ofertas porque queria descansar um pouco. E essa foi uma escolha pessoal dele. Não era que ele não estava chateado, mas sua decisão de não trabalhar por um tempo não foi influenciada por isso. Ele parecia bastante frustrado, então desabafou um pouco comigo, e eu deixei porque mesmo que não estivéssemos nos melhores termos mais, achei que ele poderia desabafar. De qualquer forma, depois de uma conversa completa sobre isso, ele me disse que estava muito chateado com o que nossos pais tinham feito em relação a ele. Porque fez parecer que ele estava desesperado, e deu às pessoas a ideia errada sobre ele, como se estivesse tentando convencer meus pais a me forçar a dar um emprego a ele, e foi realmente confuso porque ele não tinha feito nada disso. Então ele me disse que ia falar com nossos pais sobre isso, e pediu desculpas a mim por tudo o que passei. Achei muito maduro da parte dele, e senti que ele tinha amadurecido muito nos últimos 5 anos, especialmente depois de ser demitido do trabalho. Acho que ele entendeu que nada é permanente, e que não deve ser tão orgulhoso e arrogante. Talvez tenha sido uma lição disfarçada, mas de qualquer forma, não conseguimos exatamente resolver as coisas, mas pelo menos tivemos uma boa conversa. E acho que isso é suficiente para mim. Atualização 4 Então há alguns dias, Greg e eu conversamos por telefone, e após nossa conversa, ele disse que iria falar com nossos pais e confrontá-los sobre o que tinham feito. Então ele fez isso e não correu muito bem, porque meus pais ficaram na defensiva e disseram que estavam apenas tentando ajudá-lo. Eles não achavam que a decisão dele de tirar um tempo para si mesmo fosse boa, e ele precisava voltar a procurar um emprego melhor imediatamente. Eles acabaram brigando feio por causa disso porque Greg os acusou de tentar controlar a vida dele desde o início e nunca deixavam-no tomar suas próprias decisões, mesmo quando ele já era adulto. Meus pais obviamente não gostaram disso e começaram a contar todas as coisas que tinham feito por ele, que eram coisas normais que os pais costumam fazer pelos filhos. E eu não sei porque eles sempre sentem que é certo se gabar disso como se tivessem feito um favor. Não foi um favor, eles tinham que fazer isso. De qualquer maneira, eles tiveram uma briga muito ruim e agora, Greg não está mais falando com eles. E adivinhe quem eles estão culpando por tudo isso? Sim, você acertou. Estão me culpando por tudo mais uma vez. E eu simplesmente não entendo como posso me tornar o bode expiatório ou culpado por literalmente toda a situação que eles estão envolvidos. Desta vez, não houve confrontos pessoais e eles simplesmente decidiram fazer uma postagem no Facebook sobre isso. Por sorte para mim, todos os nossos parentes vieram imediatamente em meu socorro e repreenderam meus pais por causa dessa merda. Lembraram a eles que foram pais terríveis, não apenas para mim, mas também para Greg de certa forma, porque continuavam tentando controlá-lo e colocá-lo sob pressão. Especialmente quando ele estava passando por um momento difícil. Eles deveriam ter estado lá para apoiá-lo moral e emocionalmente, mas em vez disso, estavam tentando rebaixá-lo ainda mais e fazê-lo parecer o vilão. Depois de receberem muitos comentários de nossos parentes, decidiram excluir aquela postagem e bloquear todos da minha família. Resumindo, praticamente todos os repreenderam e estou realmente feliz com isso. Quanto a Greg e eu, bem, ele pediu desculpas por me tratar mal no passado, e vamos tentar reconstruir nossa relação no futuro. Mas agora, a coisa mais importante na minha vida é minha esposa, e estou realmente empolgado em ser pai. Obrigado a todos que comentaram e por lerem até aqui. Ora, ora, ora. Faça isso pelo Dan Ataca novamente. É raro ver o filho de ouro não sendo um idiota no final. Craig ganhou meu respeito por pedir desculpas ao seu irmão, por tentar reparar seu relacionamento com ele, e por enfrentar seus pais no final. Os pais são os únicos errados na história. O autor não os devia nada, e não acho que seria uma boa ideia contratar familiares para seu negócio. Principalmente um parente ao qual você não teve uma boa relação e esteve sem contato por anos. E também, não acho que há problema algum em não saber o que fazer aos 25 anos. O autor ainda era jovem, e muito poucas pessoas estão realmente felizes com as escolhas que fizeram no início dos seus 20 anos. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ter contratado o irmão? Acha que não saber o que fazer da vida aos 25 anos é motivo de vergonha para os pais? Me deixe saber sua opinião nos comentários, e vamos para a próxima história. Passei anos salvando nosso negócio familiar falido apenas para ser traído. Assistir o negócio agora falir é a melhor vingança. Dediquei praticamente toda a minha vida ao negócio da família. Eu tinha uma carreira promissora em tecnologia, que abandonei para salvar o negócio quando ele passava por momentos difíceis. E minha família decidiu recompensar meu trabalho árduo escolhendo meu irmão como o único herdeiro. Esta é, honestamente, a maior traição que já enfrentei, e provavelmente a coisa mais desrespeitosa que alguém já fez comigo. Decidi então sair e começar algo por apenas meu, e a forma que as coisas se desenrolaram para meu irmão e para o negócio da família acabou sendo a maior vingança de todos os tempos. Para contextualizar, meu bisavô construiu uma pequena empresa de importação que foi passada de geração em geração. Meu pai e avô dedicaram suor e sangue para fazê-la crescer, e as coisas estavam indo muito bem. Mas quando eu tinha 24 anos, uma tragédia atingiu a família. Meu pai sofreu um terrível acidente que causou danos cerebrais significativos. Ele ficou paralisado por quase dois anos e coube a mim e ao meu irmão cuidar do negócio. Meu irmão decidiu que não queria ter essa responsabilidade e basicamente desistiu, mas eu não tive coragem de abandonar algo que sabia que meu pai amava de todo o coração. Meu avô faleceu quando eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, e eu sabia que ele ficaria desolado se ninguém na família assumisse a responsabilidade. Naquela época, eu havia começado um emprego na área de tecnologia, e era em uma posição bastante promissora, mas optei por deixá-la, e até hoje não me arrependo. Dediquei os melhores anos da minha vida a este negócio, trabalhando duro para garantir que ele prosperasse. Não somos um sucesso monumental de forma alguma, mas esses são facilmente os maiores lucros que vimos em décadas. Mas todo o meu trabalho árduo foi desperdiçado quando meu irmão, que nunca contribuiu com um único dia de trabalho para a empresa, herdou ela. Foi um choque enorme. Meu pai faleceu no mês passado, e descobrimos que ele havia deixado praticamente toda a empresa para meu irmão. Eu ainda era o CEO, e recebia um ótimo salário, mas meu irmão foi nomeado o proprietário, e no final das contas, as decisões cabiam a ele. Eu não esperava isso, e para ser honesto, foi extremamente decepcionante, para dizer o mínimo. Coloquei meu coração e alma na empresa e a decisão de meu pai foi uma traição. Perguntei a minha mãe se ela tinha alguma ideia sobre isso, e ela disse que papai havia conversado com ela antes de falecer. Isso foi outro choque para mim. A razão por trás disso era que meu irmão precisava aprender a assumir responsabilidades de uma forma ou de outra, e me ter como guia seria bom para ele. Minha mãe tentou me tranquilizar, dizendo que eu ainda estaria ganhando a mesma quantia de dinheiro. Mas o problema aqui não é dinheiro. Acho que todo o meu trabalho árduo foi desrespeitado por essa decisão, e simplesmente mereço melhor que isso. Eu não queria ficar de babá do meu irmão, e essencialmente, assumir toda a responsabilidade, enquanto ele é o herdeiro e pode ser o presidente do conselho. Depois de muito pensar, decidi sair da empresa. Não queria trabalhar um dia sequer com meu irmão, e tinha bastante economia para me sustentar por um tempo até descobrir meu próximo passo. Em termos de carreira, sabia que com minha experiência e reputação, não seria particularmente difícil encontrar uma boa posição, então não estava preocupado com isso. Saia antes mesmo de meu irmão começar a trabalhar. Deixe-me contar sobre meu irmão agora. Desde criança, ele sempre foi preguiçoso, irresponsável, e tinha histórico de desperdiçar dinheiro com coisas frívolas. Ele adorava esbanjar, mas nunca fez esforço algum para ganhar dinheiro. Crescemos em uma família financeiramente estável, e ele adotou esse estilo de vida sem nunca pensar em como pagar por ele. Para ser direto, ele considerava o dinheiro algo garantido. Já mencionei como ele se recusou a assumir responsabilidades quando meu pai ficou doente e precisava de alguém para cuidar da empresa. Independente disso, inicialmente, ainda tinha esperança de que ele tentasse consertar as coisas e tomar boas decisões agora que era o único herdeiro. Tentei dar alguns conselhos, mas ele sempre me ignorava e dizia que sabia o que estava fazendo. Ficou irritado comigo por ter saído e me disse de forma bastante rude que poderia se virar sozinho. Rapidamente ficou claro que ele não sabia o que estava fazendo. Começou a gastar o dinheiro da empresa de forma irresponsável, contratando seus amigos para cargos para os quais não estavam qualificados, e organizando festas luxuosas para impressioná-los. Enquanto isso, nossos clientes ficavam cada vez mais insatisfeitos. Poucos meses depois de assumir, meu irmão decidiu que era hora de expandir para a fabricação. Isso era o sonho do meu pai, mas eu havia adiado de propósito devido a muitas complicações. Acho que meu irmão achou que estava qualificado o suficiente para dar conta do recado. Alerta de spoiler, ele não estava. Menos de seis meses depois que saí, o negócio veio abaixo. Os produtos eram de qualidade tão baixa que perderam muito dinheiro sem conseguir um único distribuidor. A empresa estava sangrando dinheiro, e meu irmão não tinha ideia de como consertar isso. Eu sabia de tudo isso porque era notícia comum, mas então comecei a receber ligações e mensagens de alguns dos funcionários que permaneceram depois que saí. Eles estavam me implorando para voltar e ajudá-los a salvar a empresa. A princípio, fiquei tentado a ajudar, mas então, pensei em como meu irmão tinha me tratado e como ele tinha desperdiçado tudo pelo que eu tinha trabalhado tão duro para construir. Percebi que ele precisava aprender uma lição, e decidi apenas observar tudo se desenrolar. A melhor parte foi quando meu irmão me procurou. Ele me disse que o negócio estava em apuros e precisava da minha ajuda para colocar as coisas nos eixos. Perguntei se ele estaria disposto a renunciar ao cargo e me nomear sócio-proprietário caso eu escolhesse voltar, mas ele disse que não, e ofereceu mais dinheiro em vez disso. Recusei. Nunca foi sobre dinheiro em primeiro lugar. Eu saí porque mereço mais respeito. A empresa agora está quase falida e meu irmão não tem mais nada. Seus amigos o abandonaram e ele foi deixado para juntar os cacos sozinho. A maioria dos funcionários foi demitida e muitos outros pediram demissão. É realmente um navio afundando. Não posso dizer que não estou tentado a me gabar, afinal, meu irmão tornou minha vida um inferno quando me deixou assumir toda a responsabilidade da empresa sozinho, e agora está recebendo o seu castigo. Mas também sei que a falência teria consequências reais para os funcionários que trabalharam tão duro para a empresa. Também me sinto mal por um negócio que esteve na família por gerações ter acabado assim, mas não me arrependo de ter saído. A atualização 1 Um uau! Estou impressionado com a resposta ao meu post. Obrigado a todos pelo apoio e incentivo. Foi ótimo ler todos os seus comentários e ver que não estou sozinho nesta situação. Tenho dedicado um tempo para mim mesmo para planejar meu próximo passo, e acho que tenho um plano. Quero começar meu próprio negócio no futuro, mas agora estou pensando em buscar um novo emprego para melhorar minhas habilidades e experiência. Estou animado para ver para onde essa jornada me levará, e manterei todos vocês atualizados sobre meu progresso. Não deve ser tão difícil, mas nunca se sabe como as coisas podem ser nesta economia. Me desejem sorte! Atualização 2 Já se passaram alguns meses desde a última atualização, e estou muito feliz em dizer que consegui um novo emprego. Não é tão bom quanto eu esperava, mas acho que é mais do que suficiente por enquanto. Tem sido muito trabalho árduo, e ainda estou me ajustando a trabalhar para outra pessoa em vez de tomar minhas próprias decisões o tempo todo, mas também tem sido incrivelmente gratificante. Quanto ao meu negócio familiar, é uma história triste. Muitos de vocês perguntaram sobre meu irmão e o que ele tem feito todo esse tempo, e não há muito o que dizer. Não sobrou muito do negócio agora, e até onde sei, ele vendeu a empresa e não está indo bem financeiramente. Ele teve que vender seus carros chiques e a casa na cidade que comprou. Não sei onde ele está morando agora, e também não estou em contato com minha mãe. Sei que meu pai deixou dinheiro suficiente para ela viver confortavelmente pelo resto da vida, e eu ajudaria se precisasse. Meu problema é com meu irmão e não com ela. É uma pena o que aconteceu, mas segui em frente e estou animado com o meu futuro. Obrigado novamente por todo o apoio. Significa muito para mim. Atualização 3 Olá, pessoal. Já faz um tempo desde que postei uma atualização. Só queria compartilhar algumas boas notícias. Estou trabalhando na minha startup. Tive meu emprego por cerca de um ano, e consegui reunir os recursos necessários durante esse tempo. Tenho uma pequena equipe de funcionários dedicados e estamos trabalhando em alguns novos projetos empolgantes. Tem sido muito trabalho duro, mas estou muito feliz com o resultado. Quanto ao meu negócio familiar, bem, ele acabou oficialmente. É um final triste para um legado longo, mas às vezes as coisas simplesmente não funcionam. Sou grato pelas lições que aprendi ao longo do caminho e estou ansioso por um futuro brilhante. Obrigado a todos pelo apoio. Foi uma ótima jornada. Queremos que seu irmão herde o negócio porque achamos que isso ajudará a ensinar responsabilidade a ele. Inacreditável. Honestamente, é difícil sentir muita pena pelo fracasso do negócio. O pai sabia muito bem como seus filhos eram, mas em vez de recompensar o filho dedicado e trabalhador, ele recompensou o incompetente e preguiçoso com a propriedade do negócio. O mínimo que esse pai poderia fazer seria deixar o negócio como herança para os dois filhos, mas não. Ele deixou seu favoritismo falar mais alto. Decisões ruins sempre levam a resultados ruins e o pai do autor tomou a pior decisão possível. Felizmente, o autor está agora construindo sua própria empresa. Espero que dê tudo certo para ele. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ter contratado o irmão? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.